Olá, professor! Agora que você já se inscreveu no processo seletivo, eu vou mostrar para você o tutorial da etapa 2, a prova de títulos, que consiste em você anexar o seu título na área do candidato. Novamente, vamos acessar concurso.fapec.org, mas dessa vez, ao invés de clicar em inscrições, vamos acessar a área do candidato. Aqui você vai fazer login com o seu CPF e senha, e vai já estar dentro da sua área. Lembrando que após as 24 horas da sua inscrição, vai estar disponível para você o envio dos seus títulos. Primeiro você vai clicar no link Professor Formador em Ação. A partir daqui você já consegue ver Prova de Títulos. Nessa aba, você consegue anexar todos os seus títulos em formato PDF, com até 2 MB no tamanho, lembrando que é necessário ser uma fotocópia do seu arquivo. Aqui você consegue anexá-los em várias categorias, sejam elas para cursos online, presenciais ou especializações. Lembrando a você que o item 7.7 do edital de abertura cita que você precisa anexar cada item na sua categoria correta. O item 7.16 também te informa quantos títulos você pode estar anexando por categoria. Não deixe de conferi-los. Após anexar todos os seus títulos e salvar, você consegue ver uma lista deles, e após isso, concorde e finalize. Prontinho! A etapa 2 já está concluída. Agora, acompanhe a gente para a etapa 3, a da prova prática. Espero ter ajudado em mais essa fase. Até mais!